Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger Opa, olha só que bonito esse rapaz aqui do meu lado Eu vou pelo cantinho Opa, mas alguém me percebeu Aqui, pra quem não sabe onde eu estou Eu estou no final, lá pra dentro da caverna Não lembro qual o nome da caverna em si não Seriamente Ué, ataque gato Você, vê essa bomba negra ai que eu acabei de aprender A área de bombas, não pega ele Homem de pancadaria Será que tem alguma coisa que dá pra roubar dele? Consegui um petito vermelho Então caralho Bom, pancadaria Com a bomba negra Já consegui o negócio O parafuso não pega nele O grossal é ruim Eu tenho que ir em ataque gato Pô, eu estava esperando que eu fosse conseguir um item mais interessante dele Não que seja um item ruim, ah é um item que vai me ajudar Agora que eu parei de pensar em algo que eu não tinha pensado antes Que o que acontece, logo mais eu vou estar enfrentando Um inimigo com bastante golpe de fogo Então, quanto mais eu tiver desses itens que me protegem De golpe de fogo, melhor Já sei que eu vou usar a Luka Porque a própria roupa do Taban, se não me engano Dá uma resistência a fogo Mesmo se ele corta tipo 50% ou tudo Tem muita vida desse garoto, hein? Tem muita vida desse garoto, hein? Porque, pô, os golpes deles estão tirando muita coisa Porque, pô, os golpes deles estão tirando muita coisa Maneiro Eu vou pegar um lápis azul E um Mega Ether no Rubble Porque, pô, o golpe dele suga muita mana E ele tem pouco MP Tipo, até a Ayla tem mais Tipo, até a Ayla tem mais Hum, meu Pancadaria Pancadaria Esse golpe é muito bom Tipo, até agora A Ayla deu tipo, muito Deu muito Deu muito golpezinho Por causa de contra-ataque Usei mais isso Porque o Lula Tem que ficar com o HP cheinho Agora É agora É o último golpe Tô sentindo Foi nada Pô, aí vai chutar fogo A gente de novo, cara Não, mano Aí, foi Que doideira, hein, Black Chirano Que doideira Enfim, aqui conseguimos encontrar A Rainbow Shower Vamos ver Essa deve ser a concha arco-íris Porra, se o robo é a Isla Juntos não conseguem levantar Pesado, não consegui carregar Pessoas, castelo ajudar É, vai ser um jeito Então, agora eu Automaticamente já vou em direção Ao castelo Saudações, vós sempre soia bem-vindo Aqui, há algo incomodando-vos? Nós queríamos lhe pedir um favor Entendo, então Vós desejais que minha pessoa Mantenha a concha Que encontraste nessa ilha Dentro dos limites do castelo Para gerações futuras Garante-os esse pequeno favor É pequeno o suficiente Para perguntar Muito bem Traze-a lá aí Para o castelo E armazenarei Em nosso cofre Com a relíquia da família real Comodante Sim, majestade Vai para a garra do gigante E recupera para mim A concha arco-íris Imediatamente, vossa majestade Muito obrigado Então, o que acontece? Isso Causa umas mudanças Meio que grandes Porque Só de eu completar Já tem essa área aqui Que Não, não Viajei Isso aqui não tem ainda Ignora Mas isso é coisa Que vai mudar Tipo Muito tempo, né? Se eu for agora Para Para o presente Vai estar Acontecendo Uma mudança Aqui Mó doideira Pousa Tá, com esse grupo Eu não vou conseguir Muita coisa Sinceramente Eu vou só ser expulso Vou chegar com Eu, hein? Olha essa galera É, tá Vou manter esse grupo Sim É um grupo inusitado Prontinho Vamos falar aqui Com o pessoal Do castelo Da Da De Guardia Princesa Nádia Você me preocupou Princesa Eu entendo Como se sente É claro O rei Põe seu reino Acima de tudo Mas Foi praticamente Assim que sua mãe Alisa Faleceu O que? Ah, criança Por favor Esqueça o que eu disse Me conte É difícil De falar Até hoje Como sabe As condições Da rainha Alisa Eram desfavoráveis Durante um tempo Num piscar de olhos Seu fim estava passado Ela desesperadamente Queria ver seu pai Apenas uma última vez Mas Ele não aceitou Disse que não podia Deixar seu trabalho Abandonado Então ele deixou lá Nova e inconsciente Sem saber Que era a morte Pra vê-la sozinha Naturalmente O fim estava próximo Ela então faleceu O pouco após isso Podemos dizer Que o rei a matou Grande perda Papai A matou? Por favor Falei demais Não deixe que isso Te perturbe Vossa Alteza Agora Você finalmente voltou Por que eu não vou falar com o rei Desgraçado Né cara Não dá pra confiar Na monarquia não Ah sim É É isso aqui Que eu montei Só que Tem montes Ali dentro Né Tipo Tem esse guarda Aqui Que não me deixa passar Mas o meu objetivo É outro Aqui Fechado É Então não lembro Ah não Aqui é o tribunal Pra baixo É a cozinha Né Cara Acionou ainda Ué Então o julgamento Acabar Ah Então o rei não tá no parto dele Ele tá Tipo No julgamento Proibida Entrada proibida Quer dizer Eu quero passar Bons cidadãos Alguns de vocês Já ouviram falar Da herança real Conhecida como Concha arco-íris Eu também não tinha ideia De sua existência Até que fixei Meus olhos nela Eu seguro Diante de vocês Uma vontade De um ancestral Escrito Pela mão Dos antepassados Distantes Do nosso próprio rei Se permitem Revele a concha Arco-íris Para as pessoas Da feira milenar Assim que elas Irão Aproveitar a benção Do nosso tesouro real Eu não tenho ideia Do que você está falando Nós não temos Nenhuma herança real Aqui Certamente Você não pretende Alegar Que isso seja Uma falsificação Eu pergunto a vocês Boas pessoas Da corte Por que O acusado nega Um vislumbre Dessa gloriosa Concha arco-íris Simplesmente porque Ele não a possui Não mais a possui Ele vendeu Uma herança Inestimável Do nosso reino Por nenhuma Outra razão Além de sua ganância Testemunha Se não for incómodo Princesa Estamos conduzindo Um julgamento Aqui O que é Nigel O rei de chancel Está tentando Me incriminar Não vamos Proferir insultos Se você é inocente Deveria ser simples Para resolver isso Com uma prova Prova? Sim Se sua eminência Não vendeu a herança Ela deve estar Em algum lugar Aqui no castelo Traga a concha Arco-íris Para diante da corte E sua inocência Não será mais questionada Duvido Que você consiga Hehe Chancel Que tipo de trapaça É essa? Retire-nos É galera Isso aí Não vai funcionar mais Sinto muito Senhorita Nem mesmo Você pode andar A concha Arco-íris Provará a inocência Do rei Do que você está falando Chancel Inventou tudo isso Não há nenhuma herança Esqueceu Com as nossas ações Em 600 DC Nós alteramos O curso Da história A concha arco-íris Deve estar Aqui no castelo Haha A concha arco-íris Que nos assistais Guardaram Por quase 100 anos Ainda deve estar Por aqui Provavelmente Está no porão Vamos lá Uma catazana Mordeu Um dedão Tadinho O chefe O chefe Finalmente Vai acertar As contas Pela humilhação Que sua família Sofreu Há 13 gerações Sim Ele vai incriminar O rei Com aquela falsa Evidência Eita Levaram um susto Comigo Elas são Fraquinhas Ou Acho que elas são Muito fracas Devem ser Exatamente Armelha São exatamente Armelha Lá Lá Do inicio Então Existe uma conspiração É melhor nos apressar Sim Eu comprei Isso do rei Eu não estava Certo Se deveria Mas Ele parecia Tão desesperado Por dinheiro Mentiroso Eu nunca vi Seu rosto Antes Ordem No tribunal Fui Convincente Perfeito Porra Se eu Lá de baixo Ouvi ele Falando Que Se foi Convincente Como aquela Galera Não ouviu Lápis Azul Elixir E Ather Turbo Merda Essas batalhinhas Ridículas Se fosse Tomando Um Bicho Fortinho Mas Não Não Ficava Usando Os bichinhos Tipo Primeira Meia hora De jogo Você já Está enfrentando Esses bichos E é isso Achei O negócio A concha Arco-íris Há uma carta Para Nádia Queridíssima Nádia Eu sei Que as coisas Não são fáceis Com seu pai Sei que deve ser Difícil De entender Agora Mas saiba Que você Sempre será Sua filha Nada pode Quebrar os Laços de sangue Nem a distância E nem as Palavras de raiva Um dia Você vai sair Do ninho E terá Suas crianças Então Entenderá A verdade Disso Que eu Lhe falei O sangue É a seiva Que flui Pelos ramos De uma Árvore Genealógica E Aconteça O que Acontecer No futuro Estaremos Sempre Juntas Por isso Rainha Guardia Ont Lene Uau Que bonito Eu não tenho Paz Ou sangue Por isso É difícil Entender O significado Disso Mas Essa carta Parece ser De alguma Forma Calorosa Aguenta Aí pai Estamos Chegando Oitens De fragmento De arco-íris Membros Do júri É a hora Do veredito Se vocês Concordam Que o acusado É culpado Fiquem À esquerda Caso Seja Inocente À direita Culpado Culpado É o galera Corre Ah tá Ele só aparece Então Tipo Quando eu passo Merda Ou não é só um Vai ler Logo assim Rapidinho Corre rapaziada Tá Pelo menos Não vai ter mais Nenhum Eu acho Bora Manita É o que tá acontecendo Sinto muito senhorita Nem mesmo Você pode entrar Vocês não Vão me reconsiderar Não Princesa Não mesmo Existe um outro jeito É um pouco difícil Mas Me sigam O veredito Foi definido Quatro votos Culpado Contra um Só de inocente O acusado Foi considerado Culpado Como condenado É É o fim Da dinastia Guarda Esse reino Será meu Levem Esperem Quem é Alá Resolvendo como Na brutalidade Papai Porra É um pulo Nádia Princesa Você está Atrasada Sua eminência Foi considerado Culpado Até mesmo O rei Está sujeito A nossas leis Não 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 é Quando a coisa Não Quando a coisa Toda Foi armada Besteira O real É um trapaceiro Ele vendeu O tesouro Está bem Aqui Impossível Desista Chanceler Seu plano Sujo Falhou Você é Quem deve Desistir Se não Se eu não Posso Vincar Meus ancestrais Pelo jeito Mais fácil E nem fazer Isso aqui Agora Pelo jeito Mais difícil Bom que o júri Tipo Ele transporta Do nada Ele sai correndo E a galera Fica ali Para ovacionar Ah, claro A princesa Mais uma Meninertal Mais Um robô Começa a sair No tapa Contra um monstro Gigante E eu Estou numa plateia Com certeza Eu fico Vou usar Pancadaria Nossa Tô super Tivico Tavar Alguma Coisa Que Protegesse De confusão Hein Hum 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 Boa Boa Jogar Estar Chimeiro E Pancadaria Caceta Pô É Dando bom Agora Agora Vamos lá Pura Laser Só para Garantina Que Porra Marga Está com Já está Meio Da Merda De Pura De De Não Ficou Tranquilo Ah Pelo menos O Logo Tem Proteção Logo Não Lula Pelo amor Eu sempre esqueço Que eu botei Isso como nome dele Tá Estanactite E Pancadaria 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 Dê Pancadaria Pancadaria Pô, sinceramente, tô até com atenção, será que eu boto mais mana no RoboWook, será que não vai precisar? Porra, dois seguidos assim? Vou usar mais um por além, porque eu uso o Spalactite. Na próxima rodada eu uso o Robo pra poder... Cadê? Super Eter e Spalactite. Eu acho que vai ser suficiante. Se você nem vai usar, eu acho que vai morrer agora. Se não morrer agora, não falta muito pra ele morrer, sinceramente. É, não falta muito pra ele morrer. Não! De novo não! Aí, ele ficava pouco ou nem usei nada. Ah, é? E a Akra novamente derrotada! Ah, vários itenzinhos... Pai, eu... Não, não diga isso. Eu estava errado em ser tão teimoso. Não, eu nem ao menos pensei como você se sentiu. Eu... Ah, sei o que eu quero dizer, mas as palavras simplesmente não saem. Eu sinto mesmo. Houve um tempo em que eu realmente pensei que você estivesse perdida pra mim. Mas quando eu penso nisso agora, eu percebo que na verdade fui eu quem a abandonou. Mas estou aqui agora, vamos conversar sobre tudo isso agora em diante. Eu te pedirei conselhos e falarei sobre Grona e perguntarei sobre mamãe... Ah, sua mãe, a Lisa. Estou envergonhado de admitir, mas eu só entendi agora o que ela quis dizer com suas últimas palavras. Algum dia, quando Nadia estiver crescida, ela trará alguém que ama para conhecê-lo. Receba os dois de braços abertos. Eu disse que isso te faria lembrar desse dia pra sempre. Ela disse. Você ouviu suas últimas palavras? Claro que sim, você é tão jovem que provavelmente não se lembra. Você sempre dizia, papai, eu adoro muitas pessoas, muitas e muitas. Isso tranquilizou sua mãe, vendo você feliz. Ela nos deixou com um sorriso em sua face. Então, foi assim que aconteceu? Sim, por quê? Eu continuava te chamar de papai? Chanceler, desgraçável. Metendo com a roupa, caramba. Eu continuava te chamar de papai? Sim. É... Sinto muito, papai. Por tudo. Darei-lhes permissão para sair do castelo, mas espero mais cuidado e atenção de vocês. Cuide bem de minha filha. Entendido. Parece que minha vez prosseguir. Opa. Meu que ó. Não posso deixar que se divirtam sozinho. Deixe-me fazer uma armadura com essa concha arcoíris. Até que enfim, chegou a hora de fazer algo. Vejo e aprendo. Opa. Então é isso. No próximo episódio eu vou estar desvendando mais o que pode me fornecer de todo esse rolê aí da concha do arcoíris. Então até o próximo episódio. É nóis!